Ficar do lado de um monte de cara, e ó, os caras só jogam a negatividade pra você, o que você ainda tá falando? Ô caralho, se liga, é pra você ficar quieto, a hora que você ficar quieto, barato para, começa só a fazer as coisas e para de falar. Esse é o problema da galera, a galera fica falando pros outros o que eles vão fazer. Ninguém perguntou, e ninguém bota fé em você, vão só zicar o seu barato, só faz, só faz, não fala nada. O El Paiva perguntou o seguinte, ninja, tudo que eu falo para os meus primos, eles jogam negatividade em cima de mim. Como eu faço para resolver isso? Não fala, porra, não fala, é exatamente essa cagada. Você abre a boca, você conta as suas coisas, você fala, os caras só falam a mesma, não fala, cala a boca. Você tem o direito de permanecer calado. Porque tudo que você disser pode e será usado contra você. Tá sendo usado contra, o que você faz? Fica quieto. Sai fora. Porra, tô do lado dos meus primos, que eu falo, manda essa merda, sai fora. Fica sozinho. Entendeu? Orra, vou ficar do lado dos meus primos. E ó, os caras só jogam a negatividade para você. O que você ainda está falando? Ô, caralho. Se liga, é para você ficar quieto. A hora que você ficar quieto, o barato para. Começa só a fazer as coisas e para de falar. Esse é o problema da galera. A galera fica falando para os outros o que eles vão fazer. Ninguém perguntou. E ninguém bota fé em você. Vão só zicar o seu barato. Só faz. Só faz. Não fala nada. O que você está fazendo aí? O cara vai perguntar para você lá. Vai falar. E aí, ô paiva. Está fazendo o quê? Você fala. Ah, várias fitas. Fazendo. O cara está fazendo porra nenhuma. O problema é que a gente fica falando o que a gente acha que os outros querem ouvir. Você quer falar para os outros que você vai melhorar. Que você agora vai começar a malhar. Que você agora vai estudar. Que você agora vai guardar uma grana para comprar um carro. Que você vai parar de beber. Você fala o que você acha que os outros querem ouvir. Os outros querem ouvir porra nenhuma. Eles estão vendo que você está fodido. Que você está zoado. Não fala nada. Só faz. Porque ninguém bota fé em você mesmo. Então fala porra nenhuma. Inventa tudo. Mete para caralho. Nossa, isso é especialidade. Você nunca mais vai ter esse problema. O cara fala assim. E aí, mano? O que você vai fazer? Você fala. Vou cantar com o Jay-Z lá em Monte Carlo. O que você vai fazer? Vou fazer um filme para alguém lá no Japão. Começa a falar. Galera, como eu te deixei para lá. Gente, você só fala merda. Gente, você só fala merda. Exato. É o que você merece. E você não consegue nem se divertir, nem rir. E você querendo falar das coisas super sérias. Fudendo o rolê. Sai fora. Não fala mais nada para ninguém. Só faz. Você está afim de arrumar um trampo? Está afim de mudar? Não fala para ninguém. Vai lá. Faz seu currículo. Vai para a entrevista. Faz o barato. Quando os malandros veem, você já está no trampo. Caralho, mas eu estou no trampo. Estou no trampo, caralho. Estou no trampo. Fala nada para ninguém. Tudo que você fala para os outros, você está dissipando energia. Dissipando. Energia dispersa. Não, barato. É focada. Energia focada. Deixa que as suas atitudes falem por você. Você vai ver. Aí você sai desse antro de conversa fiada da galera. Entendeu? Não fala. Agora eu vou emagrecer. Para que você vai falar essa merda? Sabe? A gente conversa sempre aqui e é o seguinte. Olha como a gente perde credibilidade para nós mesmos. Olha, você quer ver você perder credibilidade para você numa coisa ridícula. Olha, por você não conseguir calar a boca. Quando eu falo você, eu não estou falando só para você, pai. Estou falando com todo mundo aí. E quando eu falo para vocês, eu estou falando para mim. Eu estou me relembrando do que eu tenho que fazer. Olha, pega a visão. Eu viro para vocês agora aqui. Você vira para o seu brado e fala assim, é... Olha como você perde. Salve, ninja! Toma esse sub fulminante para continuar dando esses papo foda. TMJ Ninja vai Corinthians à torcida que apoia os 90 minutos. Ah, você é foda, Carlos Adão. Muito obrigado de todo o coração por chegar no sub, por fortalecer o nosso corre, mano. Sem palavras, mano. Que Deus te abençoe. Que ele dê em dobro e em triplo. Vai, Corinthians, caramba! Tamo junto. Pega essa ideia aqui, ó. Olha como você perde credibilidade à toa. À toa. Você é um trouxa. Dá um exemplo. Você pega e fala o seguinte. Gente, ó, vou dar um exemplo. Você saiu, você vira para os brothers e fala assim, porra, mano, é... Isso geralmente acontece quando o cara, depois de tomar uma bebedeira, depois de fazer uma pá de merda, aí ele é cobrado pelas pessoas. Hoje o tema da live a gente fala muito de cobrança. Ele é cobrado. Você não pode fazer isso. Como se os outros nunca tivessem feito merda. Você não pode fazer isso. A vida não é isso. Então você, numa posição de vítima, vira para a galera e fala, É, eu vou parar de beber um tempo. Vou dar um tempo. Ninguém perguntou. Você abriu a boca e falou. Ninguém perguntou. Mas você está na situação de vítima, está se sentindo mal. Você fala o que você acha que os outros querem ouvir. Para ganhar credibilidade com eles. Uau! Para ganhar o barato. Então você fala. Não, eu vou dar um tempo na bebida. Certo? Aí, passa a semana, você está lá sem. Colou o sabadão. Você está lá, uma feijoada rolando. Um sambão. Uma festa de aniversário. Um barato. Uma celebração. Uma coisa ali. Você está num momento muito legal. Está um puta de um calor. Está todo mundo ali. E aí, está o pessoal reunido. E você está afim de beber uma cerveja com os brother. Uma breja. O cara fala. Opa, e aí, mano? Vai uma breja aí. Você já começa a se sentir igual um otário. Vai falar. Quer saber? Pega aí, dá uma aí. Aí, você pega a Abish e bebe. Todo mundo. Que você, trouxa, abriu a boca. Olha e fala assim. Olha lá. Falou que ia parar de beber. Está trouxa. Está errado? Não. Mas foi você que abriu a porra da sua boca. Se você só tivesse ficado quieto, não teria problema nenhum. Você perdeu credibilidade para você mesmo por ser um trouxa. Porque na sua cabeça, você já está consciente, sabendo que você precisa diminuir a bebida. Que você está ramelando. Você já sabe. Guarda para você. Mostra na atitude. Aí, você bebeu uma breja, duas, e parou. E foi embora. Comportado. Sica. Dono de si. E aí, vai no outro rolê. Você pode... Mas você não contou para ninguém que você está fazendo isso. Porque não interessa para eles. Você está fazendo para você. Você está fazendo para você essa fita. Não é para eles, cara. É para você. Porque você fala. Eu quero melhorar. Só que quando você abre a boca para falar para eles, você fica escravo deles. E eles jogam energia negativa para você. Porque fala. Olha o vacilão. Olha lá. Falou que ia parar. E foi você que abriu a porra da boca. E isso acontece, geralmente, com a gente, quando a gente está fodido. Sempre. Melhor de tudo. Sempre acontece quando a gente está fodido. Você está sem grana. Você não está legal. Você está sem um trampo. Aí, você fica falando. Cala a boca, cara. A primeira atitude de um malandro, um bom malandro. Silêncio. Cala a boca. Ação. Ação. Você não precisa falar que você vai ajudar em casa. Ajuda. Não precisa falar nada. Cala a boca, cara. Fica quieto. Você está vendo a cama que precisa arrumar? Não fala. Deixa aí que depois eu arrumo. Isso é a coisa mais de trouxa da face da terra. Aí, você atende o celular. Faz o negócio. Alguém te chama. Dá um barato. Você sai. Você não arruma a cama. Você se fudeu. Porra. Comprar você mesmo. Cala a boca, cara. Só faz. Tem a cama para arrumar. Vou lá e arrumo. Poucas ideias. Não precisa autorização de ninguém. Não precisa falar nada. Tem louça para lavar. Eu vou lá e lavo. Não falo. Vai assim. Deixa que eu lavo. Já pega. Não precisa nem falar. Deixa que eu lavo. Já pega e sai lavando. Sabe? Aprende. Aprende a calar a boca dos seus planos. Do que você vai fazer. Seja ele qual for. Qual for. Parece uma coisa pequena. Que nem o cara quando fala para o outro. Não. Demorou. Amanhã eu te ligo. Não fala essa merda. Porque chega amanhã. Você não liga. O cara fala. O cuzão falou. Quer ligar. Não liga. Você perdeu credibilidade para você mesmo. Você não precisa falar para ele que você não vai ligar. Olha que da hora. Olha que foda. Para você ver. Pega essa da ligação. Tá? Eu estou aqui e falo assim. Oi. E aí. Fala. E aí. Demorou. É nóis. Porra. Bom para a cara te ver. Não. Demorou. Amanhã eu te ligo. Aí chega amanhã. Você não liga. Aconteceu. As coisas da vida. Você estava ocupado. Você não ligou. Os caras falam. Olha lá. Falou que ia ligar e não ligou. É. Já esperando. Porque você trouxa. Abriu a boca. Olha a diferença agora. Você não fala nada. Você não fala nada. Aí chega amanhã. Eu pego o telefone e falo. E aí. Gabriel. Os caras falam. Caralho. Cusão. Porra. Mano. Me ligou. Estava pensando de ser. Olha a diferença. Você pegou de surpresa. Só na ação. Só coisa positiva. Só coisa boa. Está vendo como é você que atrai a bosta para a sua vida. Por isso que eu falo. Admite que você é um puta trouxa. Porque você é. Hashtag. Somos todos otários. Quando você admite. Começa a cura. Aí. Você começa a fazer as coisas certas. Aí. O que é a coisa certa? É a ação. A ação fala por si só. Ninguém quer ouvir. Os outros falam no barato. Só age. Só faz. Só vai ver. Você olha na cara da pessoa. Você vai ver ela com sorriso no rosto. Você vai ver ela com aparência mais leve. Você vai ver ela estar sempre mais tranquila. Ela começa a falar mais sossegado. Ela começa a estar de boa. Vai vindo uma sensação maravilhosa. Ela está sempre ponta para ajudar. Vai ficar de olho. Caralho. Barato está foda. Hashtag. Somos todos otários. E aí E aí E aí E aí E aí